Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Aí eu me pergunto, será que Deus aprova a esquerda? Quando a gente analisa, a esquerda só quer o que não presta, né? É aborto, legalização de droga, pedofilia e por aí vai. E fizeram o que fizeram, né? Agora vamos para a Bíblia. Vamos pegar uma resposta aí do livro sagrado. Lá em Eclesiastes capítulo 10, versículo 2, diz assim, Porque o coração do sábio se inclina para a direita, porém o do tolo para a esquerda. Aí eu vendo aqui, no livro de Apocalipse, quando João caiu, Jesus o levantou com a direita. Subiu para o céu, se sentou à direita. Prometeu que aquele que for fiel até a morte sentará à sua direita. Na crucificação, salvou o ladrão da direita. No juízo final, salvará os da direita. E os da esquerda dirá, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Os discípulos pescaram a noite toda e não pegaram nada. Bastou Jesus dizer, lançai as redes para a direita. E o barco se encheu de peixe. Se eu fosse você, meu amigo de esquerda, eu repensaria os meus conceitos e mudaria de posição. Eu acho que a esquerda não vai ter vez nunca. Vai se lascar mesmo, viu? Perdoe a minha expressão. Não vejo Deus em momento algum pendendo para o lado de esquerda. Haja visto que todo o problema da humanidade e do universo começou por um partido de esquerda lá no céu, viu? Alguém se posicionou na esquerda e foi expulso de lá e hoje está na situação que está. Eu, hein? Se eu fosse você, vazava da esquerda.